Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área, trazendo vídeo especial pra vocês. Hoje eu vou fazer a maior transformação de todas na conta desse inscrito meu de aqui pra gemada. Ele nunca gastou diamantes, nunca comprou um passe de elite. Hoje a gente vai comprar o passe pra ele, vamos zerar. Vou comprar os melhores personagens, se liga só, ele só tem os personagens gratuitos. Vou mostrar aqui no cofre também as skins que ele tem, só a skin gratuita que a Garena deu através de evento. E família, não sai do vídeo aí, porque eu tenho um sorteio insano pra vocês. Tem mais um recado muito importante pra passar. E tropa, se vocês ficam felizes com a felicidade dos outros, deixa muito like, porque eu desafio a vocês, tropa, a pegar 25 mil likes nesse vídeo. Se pegar 25 mil likes, eu vou estar escolhendo outro comentário aleatório pra mim fazer uma transformação insana igual neste vídeo aqui. E família, quanto mais vocês assistirem esse vídeo completo e quanto mais vocês me ajudarem a compartilhar pra todo mundo, mais chances de ganhar vocês têm. Eu vou fazer a maior transformação de todas, vou gemar muito a conta dele, vou jogar aqui na roda de desconto, vou jogar nesse novo evento melhor de 8 aqui pra me pegar essa skin insana. Caraca, mano, a conta dele vai ficar muito top. Então, família, eu vou lá fazer recarga diamante e já volto. Recarreguei muito diamante na conta dele, ganhamos o personagem Joseph. E antes que acabe esse airdrop especial aqui, família, eu vou comprar pra ele aí por 99 centavos, que vem 300 diamantes e 20 caixas de arma. Conseguimos comprar aí, ó, desculpa a bugada, porque eu tava com muita pressa pra comprar esse airdrop especial. E família, só os humildes vão deixar o like e compartilhar esse vídeo, beleza? Conseguimos o airdrop especial, beleza? Aí vem mais diamantes pra conta. E tropa, vou fazer mais uma recarga lá pra conseguir a skin do emote Trono Mundial. Eu já fiz a segunda recarga diamante só pra conseguir pegar aqui o emote do Trono Mundial. E hoje essa conta aqui vai ficar muito insana. Tropa, não sai do vídeo que eu tenho recado importante pra vocês e se liga só o quanto vai ficar gemada. Vocês já viram aí o quanto ela era bem humilde? Beleza, ó, tô aqui em recarga acumulativa, coletei todos os tickets e diamantes. Agora eu vou coletar essas caixinhas aqui que são insanas. Hoje eu vou tentar pegar esse pacote surfista, que é a skin do Nobru. Aliás, ele faz uma combinação top. Agora eu peguei a skin aqui da panela muito insana. E só quem é humilde vai deixar o like e compartilhar esse vídeo. Será que a gente vai pegar e bater 25 no like nesse vídeo? Se bater, vai ter o próximo ganhador aí onde eu vou jamar muito a conta dele. Eu já vou vir aqui de cara, tropa. A gente já tá com a skin da panela muito insana. Eu vou vir de cara. Como sempre, ir comprar o melhor personagem. Cadê aqui, ó? Personagem Alok muito insano. É o sonho dele. Então vamos realizar aí, família. Personagem Alok comprado. Merece o like. Agora também eu vou vir e comprar a skin da Katana que ele me pediu. Cadê, mano? É, Arsenal. Caraca, doidão. Essa skin é muito top. Então, galera. Eu convido a todos vocês que não é inscrito no canal e tá assistindo o vídeo. Se inscreve. Bora lá rumo a 700 mil inscritos que é a minha meta. Beleza? E pra que a gente consiga bater essa meta aí de 25 mil likes e cumprir esse desafio. Eu preciso que todos vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo pra todo mundo. Grupo de WhatsApp, Facebook. Pra geral, beleza, tropa? Vou comprar aqui o chapeuzinho insano pra ele de palha. Caraca, mano. Quase que eu me esqueço. Ele me pediu pra eu comprar a camisa do Corinthians, tropa. Olha só, mano. Camisa insana do Corinthians, beleza? Eu não equipei, família. Ah, velho, mano. Eu vou ter que vir aqui no cofre e equipar ela. Bem rapidão. Cadê, mano? Muito insano. Tá aqui, ó. Agora sim, tropa. E agora eu vou jogar no evento aqui, família. Esse aqui é o evento da roleta do desconto. Rota do desconto, ó. Bora lá. Família, hoje essa conta vai ficar muito gemada. Desculpa o barulho aí, tropa. Porque muitas... Sempre quando eu vou gravar, dá muito barulho, tropa. Cadê, mano? Eu vou comprar aqui... Vou comprar o pacote elemental ou não? Beleza. Eu posso comprar. Mas eu vou comprar, família. O... Deixa eu ver... Pacote skatista. Já foi. Mais uma skin insana pra ele. Tropa, se liga só. Tá vindo até o carro do gás agora, mano. Caraca, doidão. É bem na hora que eu vou gravar, mano. Vem pato, vem dinossauro, vem cachorro, vem leão. É os gatos brigando, mano. Bora lá. Mas beleza, família. Foco no vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Comprei ali uma caixinha. Agora vamos jogar. Eu vou comprar o passe pra ele. Vamos zerar. Ele vai ficar muito doido, mano. Nove diamante, família. É como eu falei pra vocês. Quanto maior for o desconto aqui na roleta... É... Vocês compram o item que seria mais caro. Beleza? Ó, eu vou escolher aqui, tropa. Cadê? Tem um pacote insano aqui, mano. Esse pacote aqui do soldado, mano. Ó. Eu vou comprar esse pacote do soldado por apenas nove diamantes. Tá muito insano. Valeu muito a pena. Beleza? Esse pau eu vou comprar o Hayato também pra ele. Pra conta ficar muito top. Agora eu vou comprar essas caixinhas insano aqui também. Cadê, mano? Vamos comprar essas aqui, ó. Bora lá. Caraca, doidão. E família. Se vocês gostariam de ser sorteado assim, tropa. Não sai do vídeo. Deixa o like. E já se inscreve quem não é inscrito. Beleza? E o próximo pode ser vocês, ó. 75% de desconto, mano. O que que eu pego agora? Quando é 80%, eu pego o passe. Vou pegar, tropa. Essa mochila aqui. Insana. Mochila da aranha aí, ó. Acho que é a maldição da aranha, se eu não me engano. Bora lá. 65% de desconto. Eu vou comprar os itens mais baratos, que é as duas caixinhas, família. Aí as caixinhas vão sair. Cada uma vai sair apenas por 10 diamantes, se eu não me engano. Bora lá. 80% de desconto. Eu vou ter que voltar no passe. Bora, bora. Eita, doidão. Vamos lá pro passe, tropa. Caraca, doido. Aqui o passe de elite, família. Agora sim, mano. A conta dele vai ficar show de bola, tropa. Agora eu vou ter que vir aqui de novo nesse evento, porque eu tenho que comprar mais... Se eu não me engano, é mais 20 emblemas. Bora lá. Tem um pacote aqui de 20 emblemas. Vamos jogar mais uma. 60% de desconto. Eu vou comprar as caixinhas aqui também, família. Bora lá. Eita, doidão. Como eu falei pra vocês também, tropa. Quanto... Quanto menor for o desconto, compra o item que for mais barato, família. Esse evento aqui é muito bom. Eu gostei demais. Bora, bora. Um desconto bom, mano. Caraca, mano. 9 diamantes. O que a gente vai pegar agora, tropa? Por 9 diamantes. Aff, mano. Eu vou pegar o que seria mais caro aqui, tropa. Eu posso pegar o hukong, posso pegar... Tem um bonezinho, eu vou pegar também, mano. Caraca, doidão. Eu vou pegar esse pacote aqui do hukong, mano. O pacote... Ah, não. O pacote do... Isso, mano. Do rei macaco aí, que é o hukong. Beleza. Caraca, doidão. Cadê os emblemas, mano? O pacote de emblema ali, ó. 600, tropa. Aliás, 60% de desconto. Vou comprar as caixinhas aqui também. Tá bom demais. Eu podia ter comprado a outra. Mas não tem problema. Agora eu vou pegar o chapéuzinho insano. 80% de desconto, família. O que que eu pego aqui, mano? Vou pegar esse pacote elemental também. Eita, doidão. Bora lá. Tá muito insano. Também quero jogar no novo evento aí. Eu acho que é melhor de 8. E família, não sai do vídeo. Assiste até o final. Tenho um recado pra vocês, tropa. Mano, será que eu mudo aqui o 65% de desconto? Eu vou pegar o bonezinho. Não, eu vou pegar... Essas caixas aqui, ó. Pet, lontreta. Vou mais um giro aí, ó. Caraca, doidão. 65% de desconto. Eu pego o bonezão agora. Vai vir o bonezão pra ele também. É, capitão maneiro. Mano, eu não tô achando os emblemas, tropa. Será que eu consigo mudar mais uma vez e achar os emblemas? Bora. Agora eu vou mudar aqui, mano. Vem, 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 emblemas. Preciso só de 20 emblemas pra gente completar o passe pra ele, tropa. Tá ali os 20 emblemas. Eu tô vendo, família. Vamos comprar o Hayato agora, mano. O que que eu compro aqui? Denizão, Hayato, Hayato, tropa. Bora. Mais um personagem pra ele. Então, família, a gente comprou... Só os personagens top pra ele. Alok e Hayato. Talvez eu compro o Kong agora. Mas eu vou comprar aqui os emblemas. Bora lá. 75% de desconto. Vou comprar o Kong também, tropa. Bora. Aí a gente fecha aqui, família, esse evento. Caraca. Então, galera, não sai do vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. E se liga só o quanto vai ficar gemada essa conta, ó. A gente tá aqui... Mano, bem na hora que eu vou gravar e os cachorros latindo, os gatos tão brigando. Caraca, doidão. E passa muito... É muito barulho, família. Desculpa aí. Foi mal mesmo, ó. As caixinhas a gente já tem. Vou comprar mais caixas. Olha só quantos pacotes a gente já tem, tropa. Já vamos zerar o passe, família. Eita, doidão. Dá pra zerar o passe, tropa. Mano do céu. Vamos zerar o passe pra ele aí, família. Vou até ver se tá gravando. Bora lá. Coletar tudo. E, galera. Todos vocês aí vão cumprindo as missões do passe. Para de preguiça aí, tropa. Que o próximo pode ser vocês. Espero que tenha bastante emblema aí pra mim conseguir zerar o passe pra vocês. Caraca, doidão. Vou equipar tudo aqui, ó. Esse passe tá muito top. E já vou avisando aí, cadê os humildes que vão dar um pause nesse vídeo, deixar o like e assim que terminar, compartilhar. Família, desafio lançado. 25 mil likes. Eu vou tá escolhendo um comentário aleatório pra mim fazer a maior transformação de todas. Desafio a vocês, beleza? Completamos o passe aí. Aliás, eu tô coletando tudo, ó. Já vou equipar a prancha. Mais uma pedra da evolução. Skin feminina a gente pegou. Mochila insana vou equipar também. Agora, a skin masculina do passe. Eita, mano. Ele vai ficar doido quando ele ver isso aqui, mano. Bora, bora, bora. Primeira vez aí com o passe. Já estamos com seis skins. Agora eu vou jogar no novo evento, família. Ó, bonézinho insano e o chapéu, mano. Cadê aqui? Beleza. A gente já vai gemar essa conta. Calma aí, galera. Vamos vir aqui no evento. Onde é que tá? Roda de desconto. Melhor de oito. Tropa, eu não tô ligado aí o quanto a gente vai gastar nesse evento. Eu acredito que vai dar uns mil e oitocentos diamantes. Gostaria que não fosse tanto, família. Mas bora lá. Vamos jogar aqui, ó. Ele já tirou dois. Bora, 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 mano. Caraca, doidão. Vem, 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 mano. Podia vir fácil esse pacote. Veio mais as caixas da Lontreta aí, que é mais simples. Eu gostaria de não gastar muito, tropa. Bora, bora. Mano. Aí sempre vem mais simples. A Garena não perde nada, tropa. Bora, bora, bora. A skin do Pet Lontreta, eu acho muito. Pet Shiba. Buga não, Dark. Bora, mano. Tomara que não seja o último. Tropa, geralmente é o último aí, ó. Bora, bora, bora. Vem, mano. Vem, skin insana. Caraca, doidão. Essa skin também é tri. Pacote desbravadora. Aquela skin da arma ali também é muito insana. Eita, mano. Vem a mochila. Mochila do Viking. Caraca, doidão. Vai, vem, vai, vem a skin, mano. Vem da arma. Tropa, bora. Mano, eu acho que até tinha caído na skin, mas ele tá bugado pra ele pular da skin, tropa. Caraca, mano. Peguei o pacote aí. Pacote hypado. Muito insano. Vamos pegar essas caixas aqui, família. Bora. A prancha de ceifador a gente pegou também. Pegamos aí um paraquedas. Eita, doidão. Família, sobrou 1.385 diamantes. E a gente vai ver aqui, família. Olha só o que dá pra gente fazer, mano. Pacote hypado, doidão. Muito insano. Cadê, mano? Eita, doidão. Galera, merece o like. Espero que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo pra gente bater essa meta de vir em 5 mil likes. Vamos vir aqui na loja. Eu vou comprar mais umas caixinhas aí pra ficar insana essa conta, mano. Vou botar aqui máximo. Será que dá o desconto? Dá. Beleza. Caixa do dia dos namorados também. Eu não sei se eu comprei o suficiente, tropa. Mas bora lá. Vamos comprar aqui mais umas 5, então. Essa aqui também. Quero pegar o tenisão do Jazz. Eu sei que muitos de vocês curtem. E ele também vai achar top. Vamos botar essa aqui. 3. Agora aqui eu vou pegar... Pegar a jaqueta e vamos tentar também. 3. E 2 pra tentar pegar a calça down aí. Bora, mano. Agora vamos abrir todas essas caixas aqui, tropa. Beleza? Bora lá. Eita, doidão. É nóis que voa, bruxão. Vamos lá, mano. Só as caixinhas insana aí, top. Tropinha. As caixas de arma. Vamos abrir. Vem, 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 mano. Permanente. Não veio. Mais uma aí de arma. Bora, permanente. Também não. Tropa. Agora eu gostaria que viesse jaqueta techware ou jaqueta down. Bora, bora, bora. Vem, mano. Masculina. Aí, família. Jaqueta down. Jaqueta techware masculina. E prosperidade branca, mano. São as mais top. Já vamos equipar aqui, então. A down. Opa. Jaqueta techware. Eita, mano. Pegamos o emote aí. Pegamos mais um emote aí da... A pet skin do Lontreta. Agora eu gostaria de pegar o tenizão do Jazz. Bora, bora. Vem, mano. Vem os peitoral aí. Tenizão do Jazz. Tem que vir, família. Eu acho que eu consigo trocar, tropa. Eu gostaria que viesse aí uma calça. A calça do patricionador masculina. O jaqueta. Vem, vem, mano. Veio bonezão insano, tropa. Beleza. Aqui eu vou abrir também. Família. Eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando aí. Quem não for inscrito, já se inscreve. Bora lá. Rumo a 500 mil. Aliás, 700 mil inscritos. Mano. Olha só a calça down masculina, mano. É muito top. Aqui, família. Vamos tentar pegar o cabelão aí. Azul, mano. Vem, 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 vem. Não deu, mas eu vou trocar. Agora eu gostaria de pegar esse pacote surfista aqui, mano. Bora. Aí não foi, mano. Vamos ver se a gente consegue trocar lá, tropa. Conseguimos o peitoral tatuado aí. Vamos ver. Olha só, mano. Já ficou insano, mano. Insano mesmo. Agora eu vou vir aqui, tropa. Só vou dar uma olhadinha no Sword Royale. Mano, acho que só por um projeto ele conseguia pegar a skin aí, família. Caraca, doidão. Mas tá muito insano mesmo. Beleza? Vamos olhar aqui, tropa. Se a gente consegue trocar alguma coisa, mano. Eita, doidão. Deixa eu só ver aqui, família. Conseguimos aí, tropa. Tênisão do Jazz Moderno. Já vou equipar pra ele. Já ficou insano. Aí, tropa. O cabelão azul também, família. Muito top também. Vou equipar já ficar muito insano também. Eita, doidão. Aí sim, mano. Aqui, família. Eu consigo trocar até pelo chinelo. Acho que eu vou pegar o chinelinho pra ele, família. Ele já tem um bonezão. Bora lá. Caraca, mano. Olha só o quanto ficou top. Eita, vai dar pra tirar onda, mano. Mas sem arrogância pra cima de ninguém, tropa. Vamos abrir aqui no cofre. Todos os pacotes que a gente pegou na conta dele aí, ó. Mano, o pacote hypado tá muito insano, mano. Eu curti demais. Vamos abrir todos os pacotes aí. E galera, não desacredita. Deixa muito like nesse vídeo. Principalmente compartilha pra todo mundo. Grupo de WhatsApp, Facebook. Vocês vão ter mais chances de ganhar. E só quem fica feliz com a felicidade dos outros vai deixar o like e compartilhar, beleza? Vou abrir aqui o pacote hypado. Já vou deixar equipado pra ele também, mano. Vamos conferir. Mano, até eu curti demais. Não peguei na minha conta principal. E pra quem não assistiu o último vídeo, família. Corre aqui no canal. Assim que terminar esse vídeo aqui, corre no canal. Vai lá assistir que tá muito insano. Olha só, mano. Caraca, doidão. Aí ficou o naipe, mano. Eita, doido. Já vamos deixar aqui a combinação, mano. Bora, 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 tropa. Olha só, mano. Quanto que a gente já pegou aí também pra ele, mano. Eita, doidão. Aí sim, família. A calça down aí é muito insana. Combina com qualquer um. Pegamos a tenisão do Jazz, família. O chinelinho. Eita, tropa. Então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Pra quem não assistiu o último vídeo. Assim que terminar esse, corre no canal. Vai lá assistir que tá muito insano. Também tem uma meta pra vocês. E sorteio. E tropa. Pegou 25 mil likes nesse vídeo. Esse é o desafio que eu fiz pra vocês. Eu vou estar escolhendo um comentário aleatório deste vídeo aqui. Pra mim fazer a maior transformação insana. Vou germar muito a conta dele. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.